Apenas Shinobu e Zoro Não tô com expectativa alta, mas vamo lá Acho que eu nem preciso falar o que tu precisa fazer agora, né? Comenta dois personagens aí, que a fusão mais fodida eu vou fazer ZI-HA-HA-HA-HA Muito feio! Jesus, repreendo! Mano, não tá feio nem horrível Tá esquisito pra cá Cê é louco, hein, Zoro? Mó gostar Senhor amado, que frio da porra Me falaram que vai ter surpresinha quando bater 50 mil no Insta, hein? Talvez eu mostre o rosto Talvez não Tô seguindo pra descobrir Ha-ha-ha-ha